Transcrição e Legendas Pedro Negri A Cruz Pineda, o Guarañol. Vamos ver algo agora. Olha, para o bicho, para o gato. Para o gato. Ok. Vamos ver. A filmação de todo o público presente, agradecemos a Filma Cielo San Luis. Por aí, a câmera que acompanha a H3H de igual maneira. O pequeno de Colima. O aplauso, sí, senhor. Aí está. Quebrido, compadrito. O leoncito de Comala. Aí está. O aplauso, que se escuche. Gato se retira a colocarse. Viene. O pollo. O pollo de Colima. O aplauso. Regálese la lombra. Aí está. É. 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 O pincho de Oro Colimense. O campeão de campeões. O senhor Cruz. Cruz Pineda de Colima. O aplauso para o homem que se escuche. Aí está. O senhor do Pueblo Mágico Fantasma. O fantasma de Tapalpa Jalisco. Aí está. Sí, senhor. O chico problema de Colima. Aí está. O aplauso grande, forte e enorme para ese tremendo jinete. Os indestrutíveis de H3H! Os indestrutíveis de H3H de La Garita! Aplausos, senhoras e senhores! E a quem se lhe han encomendado os casos mais difíceis e desesperados? Eu te suplico que este dia de hoy El Toro me castilla E me encuentro perdido sin salir en ese momento Bríngame tu mano, enséchame el camino que te llega al Reino de Dios E a ti, mis escorpios, arquitecto del universo Eu te suplico que tu puerta la dejes abierta O simplemente te visite hoy E cuando este, aqui contigo en el del de cuentas En el mar de mis sanjudas, solo espero meditas Bienvenido hijo, al gran final La entrada, ya Pero ven para cada mena, si sean mis amigos Tienes un fuerte abrazo, si señoras e senhores! Somos! Son los indestrutibles de La Garita! Listo, si señoras e senhores! Seguidón hijo, solta, si señoras e estela! Amigos, dando conchicalo! Enco, si debes en dentro thicker, se cae, se cae! Cúllale, ayúdenos a las médicos! Las médicos, ayúdenos! Ayúdenos muchachos! Las médicos, para los médicos, rápido! E aí está o politico, lápidado, fíjense o rival, segredo, muchachos, segredo, 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 aí está, agora está coxinado, 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 coxinado! Cúlpame! Ayúdanos, palmericos! Palmericos, señores! Ayúdanos, muchachos! Palmericos, palmericos, rápido! Aí está, sí, señores. Palmericos, rapidos, palmericos, ahí está, legálemelo el aplauso al finete. Sí, senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 E assim que a gente agora, que se ocultou que de esta maneira Hace já o cúlmino de seu trabalho E o aplausos, cuidado, cuidado, cuidado E treino em mano A jovem, o reino Um dos grandes e máximos exponentes em escolas é este homem, e o dia de hoje ele toca um treinador. Sergio Picho, campeão de campeões, volta, volta, sim senhor! Aí está o relâmpago, aponta e aponta, o bicho o leva, o trabalha, o joga, o executa, um relâmpago que siga, um relâmpago que avança, em volta e volta, avançando, jogando, levando-se e levando-se, levando-se de gran ancho, Um espectáculo. Vamos! La estrella extraordinaria, avanços, señoras e senhores. Listo, senhores! Holdo-se a darle ezele a sin senhor, que noosen el dia de hoje oつ A gente aguardando e soportando, levando-se, dociando-se, partindo-se, um, outro, outro, a jogada desse entrevento. Olá, sou de caralho, Anaísa. E o aplauso, sim, senhor. Aí estão, mochachos. Saí. Saí, mochachos. Para aqui. Saí, mochachos. Não me engano, sou muito silencioso. E o tempo que parta, sim, senhor, aí está! Aí está fantasma, o cósmico, em um reforo chino, em um reforo que se chama. Se pega, na frente e volta. Aí está o reforo. Aí está, senhor, sim, senhor. Jogándose, levándose, luciéndose. Porque, sim, senhor, que espero que no hagas nada! Échan um aplauso, senhoras, sim, senhoras! É espectacular! ... Ok Já o final do Cualém, amém, como pochis? Já, casi Sim Porca se abre nessa! Están em grupos todo sonando Alguém, senhoras e senhores, levando-se, jogando-se, alucinense de um espalho martillado, alucinense de eventos todo o terreno, jogando-se. Olha, está o chico problema, o chico problema. Quico está aqui, senhoras e senhores. Esto nunca o havíamos mirado, aí se le está declarando. A ver, cuente no, muchachos. Aí, íncate, companhe, pero íncate. Íncate, companheira. Íncate, companheira. Está molhendo. Íncate, sim. Um aplauso, não se escuche. Um aplauso. Um aplauso. Se inscreva no canal.